Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. A reforma da Previdência entra na reta final no Congresso. Senado deve votar hoje em primeiro turno o texto liberado pela Comissão de Constituição e Justiça. Um segundo turno de votação deve ser convocado na semana que vem. E a indústria cresce 0,8% em agosto, mas acumula redução de 15% em cinco anos. A Polícia Federal cumpre 68 mandados em nova fase da Operação Carne Fraca contra esquema de propina para afrouxar a fiscalização em frigoríficos. E hoje nós abrimos um novo espaço aqui no JC1. Toda terça-feira nós vamos falar sobre emprego e dar dicas práticas para aumentar as chances de conseguir uma vaga de trabalho. Nas notícias internacionais, o imenso bloco de gelo do tamanho da cidade de São Paulo que se desprendeu da Antártida. Cientistas dizem que fenômeno não tem ligação com as mudanças climáticas. E no dia do idoso, Cadu Cortez mostra equipamentos adaptados para tornar a vida deles mais segura. JC1 Cultura de Informação começa agora. A Polícia Federal lança a quarta fase da Operação Carne Fraca com alvo no pagamento de R$ 19 bilhões em propinas para fiscais agropecuários por um dos maiores frigoríficos do país. 250 policiais federais são utilizados na operação que começou hoje de madrugada e está em andamento. Batizada de Romanos, a operação cumpre 68 mandados de busca e apreensão em nove estados. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal de Ponta Grossa, no Paraná. A investigação apura crimes de corrupção passiva cometidos por auditores fiscais agropecuários federais. Eles teriam recebido propinas para atuar em benefício de uma grande empresa da área de alimentação. Segundo a Polícia Federal, a empresa colaborou com a operação desta terça-feira de forma espontânea e apontou 60 auditores fiscais agropecuários como favorecidos com as vantagens indevidas, que chegaram a R$ 19 milhões. A primeira fase da Operação Carne Fraca aconteceu em 2017, para apurar o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura num esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de vários frigoríficos nacionais. Uma nova doença provocou a morte de duas pessoas e infectou outras 150 em Aracaju, capital de Sergipe. A descoberta é de pesquisadores brasileiros. A doença é causada por este parasita, de uma nova espécie, que pode infectar camundongos e pessoas. Segundo os pesquisadores, este novo parasita se parece com esta espécie, a critídea. Já os sintomas são semelhantes, só que mais graves, aos de outra doença, a leishmaniose visceral, infecção causada pelo parasita leishmania. Os pacientes têm lesões na pele, febre, anemia, perda de peso e também pode haver aumento do fígado e do baço. Já são duas mortes e 150 casos relatados, todos em Aracaju. Um artigo sobre a nova doença infecciosa foi publicado no Jornal da USP e na revista Emerging Infectious Disease, por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, de Sergipe, a USP de Ribeirão Preto e a Fundação Oswaldo Cruz. E sobre essa descoberta, a gente conversa agora pela internet com o especialista da Fundação Oswaldo Cruz, João Santana Silva, que integra o grupo de pesquisadores que fez essa descoberta dessa doença. Boa tarde, professor João. Obrigado pela sua participação. Bem-vindo aqui ao JC1. Queria saber se já há indicativos de como fazer o tratamento dessa doença, qual é a gravidade dela e quais são os próximos passos da pesquisa. Boa tarde, Aldo. Prazer estar aqui com vocês. A sua pergunta tem bastante fundamento, isso é, mas nós acabamos isolando esse parasita de pacientes que não respondiam ao tratamento. Isso é, nós temos agora que procurar, é uma fase da pesquisa agora, seria procurar um novo medicamento, uma droga que pudesse ser efetiva contra esse tratamento. Então, no momento, nós não temos uma droga efetiva para tratar esse parasita. E há um indicativo também de como se dá a proliferação, o contágio dessa doença? Então, o que acontecia lá, esses pacientes são de Aracaju e eles são regimentados e tratados pelo professor Roque Pacheco de Almeida. Ele notou naquela época, eu acho que é bom a gente historiar um pouquinho bem rapidamente, que os pacientes, eles passaram a ter uma sintomatologia um pouco diferente. E aí, quando a gente estava fazendo um trabalho que não tinha nada a ver com o isolamento de parasita, a gente queria saber por que alguns pacientes são resistentes à infecção e outros são suscetíveis. E aí, a gente acabou, pra fazer isso, a gente precisava fazer um modelo em animal que reproduzisse aquela doença em um ano. E quando a gente infectou os camundongos com esse parasita em si, nós notamos que a infecção era muito diferente. E aí, daí surgiu a história, mas talvez a gente tenha contaminado esses parasitas, talvez não é laishmania infantum, pode ser brasileira, amazonense, major, etc, etc. E a gente começou a testar o que era. E todos os primers que a gente usava para fazer o diagnóstico dessa parasita, a gente não conseguia isso e a gente acabou ficando perdido porque não tínhamos um primer que detectasse aquele parasita em si. E aí, uma história muito longa, pra você ter uma ideia, isso demorou em torno de 7, 8 anos, aí nós mandamos sequenciar e aí o pessoal da bioinformática, inclui a professora Sandra, que está no trabalho, o professor Zé Marco Hilberto, do NIH, eles verificaram que esses parasitas, ele não era característico, não era laishmania infantil, era um parasita diferente. A gente isolou de humanos, isolou de camundonga, etc. Era um parasita que não se encaixava dentro de leishmania, era muito mais próximo de leishmaniose, era muito mais próximo de critília fasciculata, que é um parasita que não infecta o humano, não infecta mamífero, só infecta inseto. E aí, começou de novo o trabalho, se a gente estava fazendo uma coisa, começamos a fazer outra e ele veio de quem? Veio de pacientes que eram resistentes ao tratamento. Depois foi confirmado em vários outros pacientes que tem um mesmo parasita. Qual é a forma de tratamento? A gente não sabe, a gente sabe que o tratamento convencional para leishmania infantil não é efetivo para esse parasita. Professor, agora, para finalizar, só para também, na medida do possível, tranquilizar as pessoas, porque já são 150 pacientes com duas mortes. Qual é o próximo estágio? As autoridades sanitárias já foram informadas, já há notificação ao Ministério da Saúde, da parte de vocês, que tipo de trabalho foi feito nisso, qual é o grau de preocupação que isso pode trazer? Nós temos agora várias frentes para continuar esse trabalho. Uma delas é exatamente isso, nós temos que fazer um método de diagnóstico fácil, que a gente possa aplicar esse método de diagnóstico em vários locais do país. E isso já está sendo feito, a gente tem que ter esse método de diagnóstico e para a gente verificar se aquilo é uma coisa isolada, se esses 150 pacientes, realmente eles têm todos os 150 pacientes, se eles têm esse tipo de doença, ou se é leishmania visceral, característica, ou se alguns deles têm dupla infecção, ou se alguns deles são só infectados com esse parasita novo, que nós estamos chamando de crídea sergipensis. Então, faz o diagnóstico, verifica quanto tem e verifica se esse parasita é uma coisa local ou se é distribuído. Quem tem que fazer isso? Como eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, nós estamos trabalhando numa frente para verificar junto com o pessoal da Fiocruz como que nós fazemos agora para encarar, para enfrentar esse desafio. Isso é... Temos que saber o mecanismo de transição, se o mecanismo é só silvestre ou se não é silvestre, etc. Então, é um trabalho grande, mas que está sendo, eu acho que agora, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, que está sendo notificado, a gente tende a focar mais o problema. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no JC1. Parabéns pela descoberta. Eu que agradeço. Boa tarde. Vamos a outras notícias do Brasil. As polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo realizam reconstituições das mortes da menina Agatha Félix, de 8 anos, e do ator Rafael Miguel, de 22. E começam a valer a partir de hoje. Fique atento às novas regras para que motoristas compareçam ao chamamento de recall dos veículos. O motorista tem agora um ano para comparecer à campanha de recall, contando a partir do início do chamado da montadora. Se isso não acontecer, a falta será registrada no documento do veículo quando um novo licenciamento for feito. Outra mudança na regra é que o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, vai avisar o proprietário do veículo que não comparecer ao recall. Antes eram as montadoras que avisavam os clientes para o chamamento. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje cedo a reconstituição do assassinato do ator Rafael Miguel, de 22 anos, e dos pais dele, João Alcísio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos. O crime aconteceu em junho. Segundo a investigação, Paulo Cupertino Matias atirou 13 vezes nas vítimas porque não aceitava o namor da filha, Isabela Matias, com Rafael. Desde então, Cupertino está foragido da justiça. Até ontem, o Disque Denúncia recebeu mais de 60 relatos sobre o acusado. Outra reconstituição que acontece hoje, no Rio de Janeiro, é a da morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, atingida por uma bala no Complexo do Alemão, zona norte da cidade, no último dia 20. O local, a comunidade da Fazendinha, é classificada como muito perigosa pela polícia. Por isso, os agentes prepararam uma mega operação para chegar até lá e isolar a área para reconstituição. A mãe de Agatha, o motorista da Kombi onde elas estavam, e os 12 PMs que atuavam na região no dia da morte, também participarão. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vota hoje um projeto de lei que permite que alunos da rede pública estadual troquem as aulas de ensino religioso por reforço em português ou matemática. Se aprovada, a proposta do ex-ministro e deputado estadual Carlos Mink, do PSB, alteraria a lei estadual de 2010 sobre ensino religioso, que é facultativo na rede pública em todo o Brasil. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal determinou que as aulas de religião devem ser estritamente facultativas e autorizou representantes de religiões a ministrar as disciplinas. A produção industrial no país cresceu 0,8% em agosto com relação a julho. Esses dados foram divulgados agora pela manhã pelo IBGE. A lenta recuperação da indústria brasileira pode tirá-la da lista das 10 maiores do mundo. Isso porque a atividade das fábricas brasileiras caiu 15% nos últimos 5 anos, ao contrário do que acontece na média mundial. As indústrias mundiais cresceram em média 10%, enquanto aqui no Brasil a atividade não recuperou o patamar que estava antes da recessão no período entre 2015 e 2016. A consultoria Blue Line Asset sistematizou os dados sobre a produção industrial no mundo nos países emergentes. Com exceção da China, a atividade das fábricas cresceu 8% desde 2014, enquanto na América Latina o desempenho foi de queda de 4%. O Brasil puxou a queda. Entre os motivos que ajudam a explicar o desempenho mais fraco do Brasil em relação aos vizinhos, estão a queda nas exportações para a Argentina. Também pesaram a tragédia do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, e a greve dos caminhoneiros em maio do ano passado. O Banco Central elevou a projeção para o crescimento do PIB deste ano. O índice subiu de 0,8% para 0,9%. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que é o próximo entrevistado do programa Roda Viva, na segunda-feira, manda suspender todos os processos que envolvem o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, no caso Queiroz. Flávio Bolsonaro alegou que a investigação sobre ele na Justiça Estadual do Rio de Janeiro continuava a caminhar, mesmo depois do presidente do STF, Dias Toffoli, ter interrompido a tramitação de todos os processos baseados no compartilhamento de dados do COAF sem autorização judicial. A decisão de Gilmar Mendes mira o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A corte marcou para esta semana o julgamento de dois habeas corpus de Flávio Bolsonaro. Segundo o tribunal, para ver se os recursos se enquadram na decisão de Toffoli sobre o COAF. Além de parar esses processos, Gilmar Mendes mandou o Conselho Nacional do Ministério Público investigar a conduta de promotores que atuou no caso. A razão é eles terem pedido diretamente ao COAF, e não à Justiça, a ampliação da remessa de dados financeiros de Flávio Bolsonaro. Para Gilmar Mendes, isso configura a quebra ilegal de sigilo bancário. Flávio Bolsonaro é investigado desde que o COAF apontou movimentações financeiras suspeitas do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, no período em que Flávio foi deputado estadual no Rio de Janeiro. A suspeita é sobre a prática da chamada rachadinha, esquema em que servidores repassam parte ou a totalidade do salário ao político que os contratou. A investigação envolve, além de Flávio Bolsonaro, mais de 30 deputados fluminenses. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute nesse momento o relatório do senador Tasso Gereissat sobre a reforma da Previdência. A oposição apresentou um voto em separado que foi lido durante a manhã. Os senadores oposicionistas também apresentaram seis emendas ao relatório que diminuem em cerca de R$ 100 bilhões a economia prevista. A expectativa é de que as emendas sejam rejeitadas e o projeto da reforma da Previdência entre em votação de primeiro turno agora à tarde no plenário do Senado. Como se trata de uma emenda à Constituição, a reforma da Previdência precisa dos votos de pelo menos 49 dos 81 senadores para ser aprovada. O parecer do senador Tasso Gereissat manteve os principais pontos aprovados pela Câmara e retirou itens polêmicos que poderiam atrasar a votação. Entre outros pontos, a reforma da Previdência estabelece idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho. O tempo mínimo de contribuição será de 20 anos para homens e 15 para mulheres no setor privado e de 25 anos para homens e mulheres no setor público. Trabalhadores rurais, professores, policiais federais, legislativos, civil do Distrito Federal e agentes penitenciários terão regimes especiais com idades menores para a aposentadoria. Com as mudanças feitas no Senado, não será mais possível o pagamento de benefícios com valor menor a um salário mínimo. Caso seja aprovada nesta terça-feira, a reforma da Previdência terá de passar por uma segunda rodada de votação pelo Plenário do Senado. A previsão é de que isso aconteça ainda nesta primeira quinzena de outubro. Hoje, dia 1º de outubro, é Dia Internacional do Idoso e o Cadu Cortes está na Expo Longevidade e acompanha uma série de atividades voltadas para a terceira idade. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Aldo. Pois é, e esse mercado da terceira idade só tende a crescer. Segundo os últimos dados do IBGE, só no Brasil tem mais de 50 milhões de brasileiros com mais de 50 anos. E no mundo, um dado curioso, são 15 trilhões de idosos que estão espalhados. E, obviamente, que esse mercado tende a crescer, conforme eu disse. E eu estou do lado do Gabriel Alarcon aqui para falar um pouquinho, né, como esse idoso é recebido, né, uma feira como essa, com uma série de atividades. Boa tarde, Gabriel, que é do Sesc São Paulo, está atendendo a gente aqui. Boa tarde, é isso mesmo. No fundo, a gente está falando do protagonismo dos idosos. Não só como consumidores, mas como produtores e atores da economia, da cultura, da arte, da sociedade, como novos agentes que modelam a sociedade. É nesse sentido que o Sesc São Paulo marca a presença, ressalta o seu trabalho sócio-educativo, o âmbito do programa Trabalho Social com Idosos, nas áreas artísticas, culturais, do esporte, do lazer, do bem-estar ao nosso público-alvo, né. A gente apresenta também uma publicação específica que o Sesc São Paulo realiza para os idosos, Revista Mais 60, e contribuímos também com a discussão. Muito bem, maravilha. O Gomes está mostrando agora. Que atividade é essa que está acontecendo aí, Gabriel, só para a gente encerrar? Claro, querido. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas Idosas. A gente abre a Mostra Sentidos e essa atividade é uma conclusão de workshop com a dançarina Denise Namura, da Cia Flor de Pê, da França, com idosas do Sesc Vila Mariana. Muito bem, vamos ver um pedacinho então, Aldo e Joyce, e a gente já volta aos estúdios com vocês. Hoje o Dia Internacional do Idoso e a gente marcando presença aqui na Expo Longevidade. Valeu, Cadu, obrigado pela participação aí. Bom, e nos próximos 30 anos, o número de idosos no Brasil vai duplicar. Pois é, com uma vida mais longa e uma aposentadoria mais distante, um dos grandes desafios do país é manter essa população no mercado de trabalho. Marisa gosta de viajar, ir ao teatro, sair com a família e namorar. Mas morando numa cidade agitada como São Paulo, isso tudo era pouco. Depois que se aposentou, ela sentia que ainda podia continuar trabalhando. Para me sentir viva, eu preciso me sentir útil, por isso continuar trabalhando. Mas não foi fácil voltar ao mercado de trabalho. Eu fiz um teste, eu coloquei meu currículo sem idade, então eu recebi muita ligação. Mas na primeira entrevista com esses recrutadores, quando chegava com sua idade, 60 anos, ah, vamos avaliar, muitos nem retornavam mais. Depois de várias tentativas, Marisa conseguiu emprego como consultora nesta multinacional farmacêutica. Suzete ainda está em busca de uma colocação. A vida toda ela foi publicitária. Depois que se aposentou, já trabalhou com vendas, corretagem de imóveis e até aplicativos de transporte. Além de se ocupar, como muitos outros aposentados, ela também precisa trabalhar para pagar as contas e as dívidas. Você tem remédios para comprar, você tem coisas para continuar fazendo, você acaba pedindo empréstimo, entendeu? E aí é uma bolinha, aquilo vai. Então eu queria ficar tranquila com relação a isso. É fato, o Brasil está passando por uma transformação demográfica. Nós estamos vivendo por mais tempo e as famílias estão tendo menos filhos. Com isso, além de não sermos mais um país predominantemente jovem, as empresas e o mercado de trabalho começam a perceber que podem e devem usar a mão de obra e a experiência da população com mais de 60 anos. A empresa que deu emprego para Marisa, por exemplo, criou o programa Talentos Maduros, pensando nisso. É muito rico isso, todo mundo produzindo, todo mundo feliz, todo mundo se integrando à companhia, aos projetos. Então, sem dúvida, é uma relação ganha-ganha para todos. E os ganhos vão além do financeiro. Trabalhando lado a lado com os jovens que estão ingressando agora no mercado de trabalho, profissionais como Marisa compartilham e recebem visões de mundo que ampliam os horizontes de toda a sociedade. Os jovens hoje são muito tecnológicos, né? E isso eles trazem para nós, que somos mais velhos, que somos de uma geração ainda da máquina de datilografia. E o que você leva para eles? A experiência, o conhecimento, o aprender a ouvir. Então, fica aí o recado da Suzete. Eu quero ser útil, eu acho que eu vou somar sim e é isso que eu gostaria, continuar no mercado. Bom, o Brasil tem hoje 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, com 60 anos ou mais. Em 2030, o país terá mais idoso do que crianças, de 0 a 14 anos. Então, para falar sobre o mercado de trabalho e sobre essa população, hoje nós recebemos a Cecília Barbosa, que é consultora de desenvolvimento humano. Cecília, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por estar conosco aqui no JC1. Cecília, a reportagem bem nos colocou que a gente vive uma transformação do emprego, uma transformação demográfica. Existe uma massa que ainda tem muito a oferecer para o mercado de trabalho. Como que essas empresas estão pensando em mudar esse olhar para esse idoso? Ou, às vezes, nem mesmo o idoso ainda, porque com 50, menos de 40 anos, já existe, menos de 50 anos, já existe uma dificuldade nessa busca por emprego. Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos passando exatamente pelo que acabamos de ver aí na reportagem. Algumas pessoas com mais oportunidades, outras com menos oportunidades. Primeiro que eu acho que é importante entender que emprego é diferente de trabalho. Emprego está com foco em renda e quando você procura trabalho, você procura oportunidades para disponibilizar suas experiências. Algumas empresas já começam a ter um pouco mais dessa consciência e trazendo, então, profissionais para trabalharem em vínculos empregatícios de forma diferente, o que é bem bacana. Outras empresas ainda estão focando apenas em jovens e não é pessoas de mais de 50 anos ou jovens, é e-jovens. Pessoas de 50 anos e jovens. Agora, a gente está falando num contexto em que a gente tem quase 13 milhões de desempregados. Para quem quer uma vaga nesse mercado, ainda tendo que disputar com pessoas mais jovens, como tirar melhor proveito? Como conseguir essa vaga, até se colocando como, por exemplo, tendo essa experiência, essa expertise que uma pessoa mais jovem talvez não tenha? Esse é um dos elementos? Quer dizer, valorizar essa experiência? Valorizar essa experiência e buscar constantemente uma atualização. Hoje a gente fala do aprender e desaprender e aprender novamente. As coisas todas mudaram, as ferramentas tecnológicas estão aí. Cada vez mais os profissionais precisam entender que eu preciso aprender, eu preciso me movimentar para isso. As oportunidades, e nós, eu trabalho em seleção com uma plataforma que se chama Maturi Jobs. A Maturi Jobs aproxima profissionais de mais de 50 anos e empresas. Não só a proximidade do ponto de vista de seleção e um vínculo seletista, mas sim no processo de desenvolvimento desse profissional de mais de 50 anos. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, a gente logo pensa no preconceito dos mais jovens em relação aos mais velhos. Mas também existe um caminho inverso, uma resistência dos mais jovens no trabalhar, no trocar com os mais velhos? Existe, existe sim. Preconceito sempre vem das duas partes. Então, eu convido assim, ao ser abordado para uma entrevista com o mais jovem, saiba que ele está lá representando a empresa. Então, é muito importante também saber contar a sua experiência, saber expressar o que sabe e o que não sabe. Mas, mais do que isso, o que está disponível para aprender. Como é que você está disponível a aprender? E também não ir com aquela, hum, é mais jovem, então ele não vai saber me entrevistar. Não, saiba contar. E quase sempre o recrutador é muito mais jovem. Muito mais jovem, muito mais jovem. E isso pode ser um problema? Olha, depende dos olhares. Se este mais jovem também tiver um preconceito com um profissional que é mais maduro, sim, é um problema. Porque o profissional de seleção, ele tem um poder, entre aspas, de dizer, este candidato continua ou este candidato não continua no processo. Só que ele também, este jovem, precisa se abrir. Porque este jovem, se ele passar por todas as fases, também irá envelhecer. Quando é que a gente começa a perceber que é preciso mudar a forma de procurar esse emprego? Porque a gente está falando num recorte de idade, assim, acima de 50 anos. Mas, hoje em dia, essa população permanece ativa, permanece nos seus postos de trabalho. Em que momento a senhora aconselha o profissional a repensar e se recolocar, se requalificar, para justamente não ficar para trás nesse processo de busca de emprego ou trabalho? Porque não tem um momento alto. Constantemente você precisa ficar atento ao que o mercado está propondo. Hoje nós temos aí, ao longo da nossa carreira, várias atividades. Então, carreira não é cargo e carreira não é um local de uma empresa. Carreira é a tua trajetória. Então, quais são os teus conhecimentos? Quais são as tuas habilidades? Uma costureira, ela tem uma série de conhecimentos e habilidades. Mas, com isso, ela que tem essa propriedade desses conhecimentos, o que ela pode mais ofertar? Porque a gente sabe que costura, hoje em dia, tende a diminuir. É uma profissão aí a ser extinta. Então, o que ela pode ofertar? Fazer uma autoanálise, né? Isso, que tenha a questão do autoconhecimento. Tantos taxistas antes ficavam num ponto, né? Hoje a gente tem aplicativos. Então, se você não está conectado com esta forma de atuar, é lógico que você vai ficar parado. Então, você tem que circular muito. Você tem que se vincular a muitas pessoas. Contar para as pessoas que você está buscando uma oportunidade. Cecília, muito obrigado pela participação aqui no Jato Ação. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Cecília. Até a próxima. Bom, e no nosso Espaço das Artes, hoje, será de música, com a flautista e compositora Mayara Moraes, que nos trará a canção Saudade de Carolina, do compositor famosíssimo brasileiro Copinha. Mayara, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Me diz como é que você escolheu esse seu caminho para a arte da flauta, né? Bom, eu comecei relativamente nova, com uns 12 anos, comecei já a tocar flauta e nunca mais parei. Foi o amor à primeira vista. E essa escolha do repertório? Hoje você vai cantar Copinha para a gente. Isso. Na verdade, eu fiz uma pesquisa, a minha pesquisa de mestrado foi sobre Copinha. Então, eu pesquisei bastante sobre a história dele, sobre as gravações, fiz bastante transcrição, né? E recuperei um pouco do repertório dele, das composições, que ficou um pouquinho esquecido, né? Copinha, ele nasceu em 1910 e morreu em 84. Então, já faz 35 anos que ele faleceu e, nesse período, ele perdeu um pouco a memória, né? A gente tem muita gente que já o conhece. E é esse resgate que você... Então, a gente quis resgatar um pouquinho desse... E qual é a música de hoje? Saudade de Carolina. Por favor. E qual é a música de hoje? E qual é a música de hoje? A gente volta com as notícias internacionais e começamos pelas incertezas no governo do vizinho, Peru. E o presidente foi suspenso pelos parlamentares depois de fechar o Congresso. O presidente Martim Vizcarra dissolveu o parlamento do Peru, dominado pela oposição, que se recusou a nomear membros do Tribunal Constitucional. Num pronunciamento na TV, Vizcarra convocou novas eleições parlamentares, encerrando as negociações com o poder legislativo. Em resposta, 86 dos 130 parlamentares aprovaram a suspensão do presidente por 12 meses, alegando incapacidade moral e colocaram no posto a vice-presidente, Mercedes Arraus. Hoje, o Congresso se reúne novamente para debater a destituição de Vizcarra de forma definitiva, enquanto os militares e a polícia dizem estar do lado do presidente. Depois de revelar, na semana passada, 400 meninos e homens acorrentados numa escola islâmica com marcas de tortura, a polícia da Nigéria, na África, descobriu o que chamou de fábrica de bebês e libertou 19 meninas e mulheres sequestradas por uma rede, com o propósito de engravidar para depois venderem as crianças. O porta-voz da polícia disse que elas foram levadas para a capital do país, Lagos, com o objetivo de serem empregadas domésticas. Mas eram mantidas presas e os bebês que nasciam vendidos por valores entre 700 e 1.200 euros. As vítimas e quatro bebês foram resgatados na operação e duas mulheres acabaram presas. Um enorme desfile militar serviu de comemoração dos 70 anos da República Popular da China. Além da precisa coreografia de mais de 15 mil militares, a festa teve a apresentação de mais de 500 veículos, centenas de aviões e helicópteros, drones supersônicos e até o mais recente míssil balístico intercontinental, o DF-17, que pode chegar até os Estados Unidos. O presidente chinês, Xi Jinping, reforçou a unidade do país e as conquistas econômicas das últimas décadas. Mas, enquanto acontecia a festa na China continental, continuavam os protestos em Hong Kong, apesar da proibição da polícia. Milhares de manifestantes entraram em mais um conflito com as forças do governo, que usaram jatos de água e bombas de gás para conter a multidão. Vários manifestantes foram presos e um morreu, atingido por um tiro no peito. Começa hoje em todo o estado o SP Gastronomia, um projeto com vários eventos para divulgar a culinária regional e também os ingredientes brasileiros. O restaurante WIC, já tradicional, integra agora o SP Gastronomia e vai oferecer pratos inacessíveis para muita gente a preços bem baratos. Que tal saborear um prato típico do Pará, em plena cidade de São Paulo? Esse aqui é o tacacá. A base é do tradicional tucupi, que é extraído da mandioca. Tem também a mistura com jambu, um legume que, misturado ao tucupi, dá uma certa dormência na boca. E também o camarão seco. Para quem curte pimenta, tem essa daqui, ó, a de cheiro. Misturado ao tucupi, dá um gostinho a mais. E você come, olha só, com palito. Nesse restaurante em São Paulo, o tacacá é o carro-chefe. Há três anos, Josafá é quem comanda a cozinha e fala como é montado esse prato. Ele é montado na cuia, que é uma tradição indígena. É um prato conhecido de lá de Belém do Pará. É um prato bem tradicional da terra de lá. O sabor é salgado com uma certa acidez. O dono do restaurante conta que ele não é um prato principal. No Pará, isso é um lanche que a gente toma no final da tarde para a noite. As tacacazeiras na rua, assim como aquelas baianas que vendem acarajé, né? No Pará são as tacacazeiras. Esse é apenas um pequeno exemplo do que o mês de outubro reserva para o estado de São Paulo. A SP Gastronomia, que começa hoje em todo o estado, quer promover a boa comida de todas as regiões do país e fazer interação entre produtores, chefes de cozinha e clientes. Outro destaque do SP Gastronomia será o festival Feito em São Paulo, organizado para eleger pratos e produtos típicos e saborosos de todo o estado. As etapas regionais começam amanhã e vão até 18 de outubro. A grande disputa será aqui no Memorial da América Latina, com 60 finalistas. E agora no estúdio a gente tem o chefe Ivan Aschkar, que participa da SP Gastronomia e é padrinho da etapa do Vale do Paraíba. Boa tarde, Ivan. Particularmente... Boa tarde. Taubaté, né? Taubaté. A etapa será em Taubaté, é que as cidades representam suas macro-regiões. E aí, quer dizer, você tem ali uma chance de expor o que há de melhor da gastronomia naquela região, é isso? Naquela região. São Paulo, a respeito do que as pessoas pensam, é um estado extremamente rico, não só de cultura gastronômica, mas também de ingredientes. Então, essas etapas trazem à luz um pouco, um pouco eu digo porque a gente não consegue fazer tudo, porque é demais, né? São coisas incríveis. Um pouco do que há de produto e do que há de restaurantes. Porque a gente costuma dizer o seguinte, que São Paulo é um estado que, além de produto, tem a mente do paulista, que é super desenvolvimentista e tal, e cria grandes pratos, sempre coisas novas. Tem a questão dos imigrantes, que é muito importante também no estado de São Paulo. Então, as regiões também denotam um pouco isso. Então, se tem regiões, você tem mais imigrantes japoneses, outras regiões mais italianas. Isso tem muita força dentro do festival. E muitas vezes as pessoas ficam, podem se sentir um pouco inibidas, porque quando a gente fala de gastronomia, vem aquela lembrança da sofisticação, daquilo que está mais distante. E um evento como esse vem justamente mostrar e abrir toda essa variedade para as pessoas, né? E popularizar. A gente torce e espera que seja uma política de governo que fique aí para os próximos anos. A gastronomia sempre precisa dessa luz, não só do ingrediente, mas também do negócio gastronomia, que movimenta uma quantidade absurda de impostos, de grana para o governo e que movimenta dentro do estado. 8% da força laboral do estado está na alimentação, fora de casa. E essas coisas precisam ser faladas o tempo todo, porque justamente as pessoas quando falam gastronomia, imagina isso, que é uma coisa longe de mim e tal. Olha, grande parte da minha carreira eu estudei feijão, né? Cozinha paulista e tal. E a importância do feijão na alimentação brasileira é imensa. Então aquilo que está na sua frente, aquilo que está no seu prato é gastronomia. Aquilo que fazia a sua avó, que ensinou para a sua mãe, que faz você para os seus filhos ou para as pessoas queridas. Isso tudo é gastronomia. Bréa Savarin, um iluminista, um escritor francês do século XIX, disse que gastronomia é o conhecimento fundamentado de tudo aquilo que se refere ao homem à medida em que ele se alimenta. Então não é só ingrediente, não é comida. Tudo isso. E faz parte da cultura, mas o bom mesmo é provar, né? É experimentar. É o que eu gosto. É a parte boa. Ivan, obrigado pela participação aqui no JC1. Você pode conferir aí a programação do SP Gastronomia nas redes sociais do evento e acompanhar, porque vale muito a pena participar. Valeu, obrigado. Obrigada, Ivan. Eu que agradeço. Obrigado. Olha, depois do intervalo, um iceberg do tamanho da cidade de São Paulo se desprende na Antártica. E a ponte que desabou em Taiwan, a estrutura e um caminhão caíram sobre a área de barcos pesqueiros. A gente volta já. Um gigantesco iceberg com mais de 1.500 km² se desprendeu da camada de gelo da Antártica. O iceberg, oficialmente chamado D-28, tem 1.580 km², o tamanho da cidade de São Paulo. No dia 20 de setembro, a enorme massa de gelo ainda fazia parte da Antártica, mas cinco dias depois, ela já aparece separada da plataforma de gelo de Amery, uma das maiores do continente gelado. Esse é o maior desprendimento já registrado desde 1960, quando um bloco de quase 10 mil quilômetros quadrados se rompeu da plataforma. Apesar das alterações no clima continuarem como a principal preocupação mundial, os cientistas afirmam que já esperavam o fenômeno e que ele não tem a ver com as mudanças climáticas. E o desabamento de uma ponte em Taiwan deixa vários feridos e desaparecidos. As câmeras de segurança registraram o momento do colapso da ponte de 140 metros de comprimento em Nanfagal, na costa leste de Taiwan. A queda da ponte aconteceu perto das 9h30 da manhã, no horário local, sobre uma área onde ficam atracados barcos pesqueiros. As autoridades de Taiwan informaram que, no momento da queda, circulava um caminhão de transporte de combustível que caiu sobre três barcos ferindo os tripulantes. No total, houve 12 vítimas, seis delas com gravidade e há seis desaparecidos que podem estar presos nos barcos esmagados pela estrutura da ponte. As operações de resgate continuam e a causa do desabamento ainda não foi determinada. Na última segunda-feira, a região foi afetada por um poderoso tufão e chuvas fortes que podem ter afetado a ponte, construída há 20 anos. O JCO termina aqui, uma ótima tarde para você. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook e acompanhe tudo pelo Jornalismo TV Cultura. Boa tarde para você, a gente te espera amanhã. Até lá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL